Porque falar de enchente, falar de rios subindo e falar de energia num preço desse é um absurdo. Então, o governador atual falou que tentou baixar a bandeira tarifária, mas foi o governo, o ministro de Minas e a Energia falou, não, querido, não vamos baixar, não. Eu acho engraçado que os governos, quando eles não conseguem, é tudo culpa do presidente, é tudo culpa da equipe do presidente, é tudo culpa. Mas, por solução mesmo, ninguém propõe, né? Mas aumentar imposto e colocar para o trabalhador, é isso aí mesmo.